Fala galera, meu nome é Samuel Santana e você está agora no canal Como Eu Faço No vídeo de hoje eu finalmente trago para vocês o loop de bateria do kit Marcinho Sensação Esse vídeo só está sendo possível graças ao patrocínio do inscrito Matheus Antunes Reis Não vou me alongar muito, só vou mostrar aqui para vocês como ficou todas as variações, introduções, as viradas e finalizações Separei tudo aqui junto e fica aí com a demonstração, valeu, é nóis, se inscreva, curta, comente, compartilhe E não deixa de ajudar o canal, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!